Mega Clássico, Dioberto contra Juliano. Saída do Dioberto. Saída do Dioberto contra Juliano. Saída do Dioberto contra Juliano. Saída do Dioberto contra Juliano. Partiu Juliano, meia bola, perfeito, trancando. Luiz Mar vencendo Luciano Loco. Vitória do Luiz Mar. Luiz Mar também entre os oito. Assistindo de Porto Alegre, Afonso André Dani. Rudinei Machado, tamo junto, chego. Luiz Mar sobre o Luciano Loco. Dona Marisete, venceu o Luiz Mar, Dona Marisete. O Juliano mora em Tupã, mas é de formigueiro. Tamo junto, doutor Luiz Fernando Felipe. Belo ponto do Juliano, Dioberto no Rafa, perfeito. Simplesmente um dos melhores jogadores de bocha do Mato Grosso do Sul na live. Meu amigo Chilo. Lenda da bocha de São Gabriel do Oeste. Abraço, Dona Sônia. Muito obrigado pela companhia, Dona Sônia. Juliana, esposa do Chilo. Curtindo a bocha aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado ao casal. Outra bela bocha do Juliano. Olha como são muito parecidas as bochas. Dioberto vindo para matar o ponto. Está um pouquinho mais forte. Vamos ver se segura. Passou. Passou o Juliano, vai pontear para duas. Oh, Dona Marisete. Parabéns pelo maridão. Venceu o Luiz Vá. Jogou muita bocha. Oh, Luiz Vá. Oh, Luiz Vá. A esposa quer te mandar um abraço, um beijo, Dona Marisete. Parabéns pela vitória. Parabéns. Eu te amo. Parabéns, Dona Marisete. Entre os oito melhores do maridão. Um a zero para o Juliano. Um a zero para o Juliano. Ele merece, com certeza. Jogou muita bocha. Entre os oito melhores, Dona Marisete. Ponteando Dioberto. É perfeita a bocha do Dioberto. Perfeita. Chegou e matou. No Rafa, o Juliano passou. Não tem ninguém lá filmando, ô, Vitor. Apenas eu aqui hoje, amigo. Juliano pegou o Rafa, estourou o bolinho para o fundo e colou na bocha do Dioberto. Bolinho colado na bocha. Juliano no Rafa da sua própria bocha para segurar o ponto. Não conseguiu. Pegou muito bem agora o Rafa na própria bocha, o Juliano. Ponto do Dioberto. Então, bacana, né, Marisete? O Luiz Mar, o pessoal comentou aqui, o Eret, todo mundo comentou que ele joga muito, muito. Está voltando aos poucos. E já está entre os oito melhores dos 51 inscritos. Parabéns para ele, dona Marisete. Obrigado, Vitor. Tamo junto. 1 a 0 para o Juliano. No Rafa, o Dioberto. Rafa, o meio, mas deixou o ponto no chão do Juliano. Eu acho que o ponto é da bocha da direita, eu acho. Nosso patrocinador, casa e toque, acreditando no poder do esporte. Dioberto de novo no Rafa. Rafô, Dioberto, segurou duas. Pegou perfeito, Rafa. Que perfeição de Rafa, do Dioberto. E vai pontear para três. Ponteando para três. Vamos ver se tem força. Não tem. Dois pontos para o Dioberto. Dois a um. Dois a um para o Dioberto. Valendo vaga para ficar entre os oito melhores. Cancha número dois, agora o Diego, de Porto Alegre, e o Felipe, de Carazinho. Ô, Baba, agora é o Diego e o Felipe. Bem jogada a bocha do Dioberto. E o Dioberto, Juliano vai fazer uma primeira tentativa aí para vir matar o povo. Vamos junto, Fernandão? Obrigado, obrigado. Acabei de tomar um. Obrigado. Pouquinho forte, passou a bocha do Juliano. Alaú Rossato, um abraço para o meu irmão Amauri Rossato, de Porto Alegre. Grande apreciador da bocha. Tamo junto, Júlio de Castilho. Isso aí, Alaú. Abraço aí para o irmão Amauri. Segunda bocha do Juliano. Ficou curta, não chegou. Vai, Rafa, o Juliano. Partiu o Juliano no Rafa. Perfeito. Lado certo. Dois pontos no chão do Juliano. Dioberto usando o cavalo lá da esquerda. Vamos ver se chega no ponto. Olha, parece que chegou. Parece. Ponto no chão do Dioberto. Última bocha do Juliano. Bem jogada. Bem jogada. Perfeita a bocha contra o Juliano. Dioberto tem duas para trás. Mando sim, Bernardo. Vamos acompanhar o Dioberto. No Rafa Dioberto, passou. Última bocha do Dioberto. No Rafa. Para corrigir. Perfeito, mas perdeu. Perdeu o ponto. Retrocou na sua bocha. Ponto do Juliano. Um ponto para o Juliano. Dois a dois no placar. Juliano. Juliano esticou o bolinho lá na quase no final, no limite. Ponteando o Juliano. Muito bem jogado. Perfeito ponto lá do Juliano. Passou um pouquinho, passou uns 40 lá e o Dioberto confiante para matar o ponto. Virou para a direita a bocha do Dioberto. Não volta mais. Deixou escapar um pouquinho para a direita. Ficou curta. Ponto no chão do Juliano. Para corrigir na segunda, agora o Dioberto. Essa é melhor. Essa é melhor. É só força. Vamos ver se vai segurar. Segurou o ponto. Segurou o ponto. Segurou o ponto. Segurou o ponto. Vai pontinha também, Juliano. Um pouquinho para a direita. Está virando a bocha. Passou. Terceira a bocha do Juliano. Pouquinho forte a bocha do Juliano. Vamos ver. Vai achar o Bulim. Achou o Bulim. Deixou o ponto no chão do Dioberto. Está valendo tudo. Não tem oposto. Última bocha do Juliano. Jogou muito bem jogada. Defendeu o ponto lá o Juliano. Vamos ver o que vai fazer o Dioberto. Vai pontinha também. Tem um encosto grande lá. Curta a bocha do Dioberto. 2x2 no placar. Última bocha do Dioberto. Usou o cavalo aqui da esquerda. Vamos ver se chega. Não chegou. Um ponto mais para o Dioberto. 3x2. Vale vaga para ficar entre os oito. Vale 10 mil reais. Fora os arremates. Vamos ver. Obrigado. 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 Primeira bosta do Dioberto. Perfeita bosta. Olha Rodrigo, deve ter. Mas não hoje, né? Só amanhã. De novo, Rafa, o Juliano, meia pra fora, ponto no chão do Dioberto. Pode ser sim, Rodrigo. É só ficar ligado amanhã na live, hein? Pode fazer por pique sim. Bem jogada a bosta do Juliano. Olha aí que perfeição de ponto. Parece que só vale ela, parece. Deixa eu ver. Só vale ela. Vem no Rafa Dioberto. Partiu Dioberto no Rafa. Perfeito. Eliminada sua bosta na lateral. Valeu, Rafa. Meu amigo Marco Moraes. Suderge em forma direto do Rio de Janeiro. Um dos melhores jogadores de bosta do país. Meu xará, Marco Moraes, Sacolé. Sacolé. Tamo junto, meu companheiro. Marcão, você é outro patamar. Sou seu fã. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. A bocha não para, a bocha não para. Sacolé. Belo ponto de novo do Juliano. No Rafa Dioberto. No Rafa Dioberto. Partiu Dioberto no Rafa. Perfeito. Perfeição. Ponto no chão do Dioberto. Ponto no chão do Dioberto. Última bocha do Juliano. Vai passar um pouquinho. Cinquenta. Um metro e dez. Vai pontear para o Dioberto. Vai pontear para o Dioberto. Perfeita, mocha. Um ponto mais para o Dioberto. 4 a 2 para o Dioberto. Sejam bem-vindos. Está escrito na parede lá, pessoal, do ginásio. Sejam bem-vindos a Jaguari. Clube União. Templo sagrado da bocha brasileira e sul-americana. Nosso patrocinador, Casa e Toque. Tudo em utilidades domésticas. Casa e Toque. Acreditamos no poder do esporte. Casa e Toque. .com.br Belo ponto do Dioberto. Juliano no Rafa. Partiu. Partiu Juliano. Pegou trancando, mas não segurou o ponto. Foi firme no Rafa, mas não levou sorte. Não ficou com o ponto, Juliano. Segunda bocha para o Juliano. .com. Vai ficar na valeta. Facilitou para o Dioberto Rafa. Apesar que ele pega Rafa em qualquer lugar com facilidade, mas vem no Rafa o Dioberto. Parada de bola. Parada de bola no lugar. E duas no chão. Que espetáculo de Rafa. Juliano no Rafa. .com.br Partiu Juliano. Rafa. Meia bola. Deixou duas. Ou não? Deixou as duas. Duas no chão do Dioberto. .com.br Vai pontear a última bocha. O Juliano deve esticar mais o ponto. Ou não? Esticou nada. Pôs na valeta de novo. Saiu um pouquinho. Meia bola para quatro o Dioberto. Vamos acompanhar o Rafa. Meia para quatro. Dioberto Rafa. Chegou. Pegou o fianco. O lado certo. Mas não conseguiu. Deixou o ponto no chão. Agora tem que trancar. Para três ou quatro. Dioberto no Rafa. Meia. Três é certeza. Beleza. Três no chão do Dioberto. Fenômeno do nosso esporte. Três. Três no chão. Vai ass... Deu quatro. Então deu quatro para oito. Daqui parecia só três. Quatro no chão para oito. Quatro no chão para oito. Simplesmente fenômeno do nosso esporte. Leandro Oliveira. Grande Marcão. Estamos assistindo de Erechim. Bela transmissão. Parabéns. Estamos juntos, amigo. Campo Mourão, Paraná. Meu amigo professor Djalma. Estamos juntos, companheiro. Belo ponto do Dioberto. Preciso. Oito a dois para o Dioberto. Juliano no Rafa. Partiu Juliano. Meia bola. O juiz não tem certeza de quem é o ponto. Olha, está difícil. Mas o ponto é do Dioberto. Juliano ponteou. Vantagem de Bocha do Dioberto. Vai pontear também. Bem jogada. Bem jogada. Bem jogada. A bocha do Dioberto é perfeita. Vai tocar o bolinho. Ficou mais perfeito ainda. Colou no bolinho. Monstro. No Rafa, tirou limpo, Juliano. Que espetáculo de Rafa do Juliano. Tirou limpinha. Bocha praticamente colada no bolinho. É isso aí, Leandro. Estão partindo para o bolinho de ouro. Boa viagem, meu amigo, para São Paulo. Boa viagem, meu amigo, para São Paulo. Boa viagem, meu amigo, para São Paulo. Boa viagem, Jalma. Obrigado pela companhia. Juliano. Limpa. Dois craques. Duas máquinas em cancha. Última bocha do Dioberto. Vai vir para uma. Bem jogada de novo. É só a força. Vamos ver se chega. Chegou. Um ponto mais. Vai a nove. Nove a dois para o Dioberto. Douglas Sensi acompanhando o Di Vacaria. Tamo junto. Sejam bem-vindos amigos de Vacaria Rio Grande do Sul. E o que está ali? Soca o Diogo. É só o Diogo. O Diogo? É só o Diogo. É só o Diogo. É só o Diogo! É só o Diogo! É só o Diogo! É só o Diogo! 9 a 2 para o Dioberto. Pontiano Dioberto. Coquinha mais forte só. Belo ponto. Passou lá um 50. Juliano no Rafa. Partiu Juliano. Meia bola. Não brigou no fundo. Ponto do Dioberto. Jogaço Dona Marga Guberti. Jogaço da nossa bocha. Direto de Jaguari para o mundo. Salviano Dona Duzi. Esse aprendeu comigo. Conquista a plateia, Joe. No Rafa Dioberto. Partiu Dioberto. Perfeito. Só não sei se vai ficar com o ponto. Tenho dúvida daqui. Parece que o ponto é do Juliano. Parece. Vão os dois jogadores para conferir de quem é o ponto. E aí, o senhor pode chegar com o pertinho. Não sei se vai ficar com o caro do Brasil. Vamos lá. Aqui em cima. Não sei se vai ficar com o ponto. Tchau. Tchau. Ponto do Juliano Diobeto Pontiot E é perfeita E é perfeita Xavier colou no bulim É uma máquina Juliano No Rafa Pegou bem, saiu com o bulim Segurou duas lá o Juliano Balim passou lambendo As bochas do Diobeto e colou Nas duas do Juliano Vem no Rafa Direto o Diobeto Saiu com o bulim Mas grudou tudo lá Olha o Diobeto Saiu o bulim, saiu o bocha Colou tudo lá parece Juliano vem no Rafa Vamos acompanhando Vai Rafa As duas da esquerda Lá o Juliano Ah não, não Foi direto Errou Direto Toneco e Cláudia Klein Abraço Marcão Bela transmissão Muito obrigado Amigos Sejam sempre bem-vindos Empatou o ponto lá então Pessoal Continua 9 a 2 Realmente vai ficar para amanhã Então pessoal A final do individual vai ficar para amanhã Entre os oito melhores para amanhã Pessoal já confirmou Vai passar um pouquinho O ponto do Diobeto Passou uns 50 Juliano no Rafa Pegou trancando Que belo Rafa do Juliano Mas ficou ponto do Diobeto No chão Olha, eu não sei se é o último Leonardo Vai ter mais um ainda Acredito que ainda tem mais um Mais um aqui comigo E mais um na outra cancha Parada de bola no lugar Rafa trocado no lugar do Diobeto Que espetáculo Vem Juliano no Rafa também Partiu Juliano no bolinho E pegou Perfeição de Rafa De bolinho do Juliano Que espetáculo de partida Ficou com 3 no chão Mas tem duas bochas para trás do Diobeto Mas tem duas bochas para trás do Diobeto Diego Diego vencendo lá o Felipe por 7 a 3 Ponteiro no Torres F PRESIDENT Ponteando o Diobeto Ponteando o Diobeto Ponteando o Diobeto Ponteando o Diobeto Perfeição Bem no Rafa o Juliano Vamos acompanhar, vou mostrar só a jogada Será que é só no bolinho? Na Boche errou Vai pontear para duas o Dioberto Outra bocha perfeita do Dioberto É uma máquina de jogar bocha Dois mais, vai a onze Fenômeno Fenômeno da bocha, chamado Dioberto E o Demar ainda está, Cleiton Vai jogar com o Robinho Só não sei se é aqui na nossa cancha Aqui comigo ou na cancha dois Outra bocha perfeita do Dioberto Máquina Simplesmente uma máquina de jogar bocha Juliano no Rafa Partiu Juliano Passou De novo no Rafa, Juliano De novo no Rafa, Juliano Só no Bolinho agora Rafa, Bolinho Perfeito Perfeição de Bolinho Que jogo, amigos Rafa, Juliano Rafa, a sua própria bocha O Dioberto E segurou Simplesmente perfeição de jogadas Simplesmente perfeição de jogadas, amigos Juliano no Rafa Direto Vale os dois Dois Passou Vai ter que jogar a última bocha, Juliano 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 vai atirar, pessoal Vamos acompanhar Partiu Juliano na bochada Nossa Mas por muito pouco Por muito pouco Vitória Dioberto Dona Duzzi Espetáculo de partida, pessoal Que espetáculo